Poxa vida, essa se chama Sambéco, é um samba que eu fiz em homenagem ao grande Padre Paulo e a introdução aqui tem um plagiozinho, na verdade a gente é a continuação de um de coisas, é isso que é o barato da história, o início parece uma música de um amigo que está aqui hoje, que também é uma referência, assim como foi Rafael, como foi Baden, ele é uma das nossas maiores referências, um cara que juntou todas as escolas, e se eu tenho o prazer de ser amigo e conviver com ele, então eu tenho um trechê aqui que eu dei uma roubada na música dele, então eu tenho que oferecer pelo menos pra ele o plagio, e agradecer a presença do genial Marco Pereira, que é um plagio homenageante, não basta roubar, tem que homenagear, eu vou tocar a última música, mas é comprida, movimentos, tem movimentos parados, tem movimentos rápidos, é enorme, vocês vão sair cansados, e essa corda não afinou, o chão inteiro, eu sei que depois eu vou estar recebendo as pessoas ali, na saída, parece que tem um produto aí que não existe mais, mas a velha é a venda, pra quem tem carro usado, ainda compensa comprar, são CDs, quem tem carro de 2008, vale a pena comprar ainda, quem comprou carro não, enfim, tem CDs ali, então, depois a gente bate um papo ali, eu vou assinar os CDzinhos, e dar um abraço a vocês, agradecer muito pelo carinho, agradecer a Deus, mesmo sendo ateu, tem que agradecer a Deus, por estar vivo, depois, um ano, demorou pra fazer esse show, então, tem que agradecer a Deus, é bom, vai ter, tem que estar tendo, gente que não sabe, agora que... Adorei tocar pra vocês, muito bom, esse é o último conceito do ano, foi um ano espetacular, fechar assim com essa casa cheia, aqui no meu país, que maravilha, com tantos amigos na plateia, um beijo no coração de vocês. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.